Quando nós passávamos as varejas de madeira, tu lembra? E quando pelas falafitas caminhávamos com o nosso amor no colo Conta, né? Eu vou passar o meu aí pro compromisso e você é um negueira Desculpa se eu nós falamos quando eu lembro do nosso passado Eu choro e olho pra espaldar os demônios na tua tentação Você quer estar a ver o bônus de ostentação Mas traição por quem me conduzir o pódio é vacilação Não pode não Parar pro geral, Cidinho Deixar meu lado pra votar no Tidja não Pois hoje tudo permitiu o ilegal amanhã Ninguém confunda o nosso ponto, se venene na bandida da população Vamos liga de amorzinho, um mundo e um pique Esquece do mundo Mas a conta, a Tidja pra você e pra mim Vida longa e boa Vamos liga de amorzinho, um mundo e um pique Vamos liga de amorzinho, um mundo e um pique Quando se pega pra mim, parece não Vida longa e boa Vida longa e boa Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?